Música Boas aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais um game, aqui no Sensible Obsosser, Sensible World of Soccer Aqui no Fayanor, vai ser Fayanor SK de Camburo Bela equipa, não conheço Não conheço, é minha filha, sabem como é que é Vamos aqui, dos Santos, não pode jogar, dois jogos de expulso Muito bom Joinha Não tem mais nenhum Pois Não tem mais nenhum, lá terá que ser aquele Não é assim meus caros amigos Não se esqueçam do like E vamos lá para o jogo Espero que tenham gostado dos nossos vídeos Mais este aqui Vamos aqui na carreira do Fayanor Ver se este corre melhor que o anterior Com o anterior, empatei 0, 0 fio ao rival Não se pode ter tudo, não é? Ora vamos que vamos Está Se este avançando é uma coisa de jeito Não, não é nada de jeito Mas pronto Outra vez, deu falta outra vez Florezinhas da cara, só se pode tocar Ah, agora não vi falta o seu pesta quadrada Ah Se nós lá, não Aqui ele está com o seu pesta quadrado Ah, ai, 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 ai Boa Boa Ah, quase, 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 quase Quase, 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 quase Estamos aqui Ah, não, não, não Ah, sua besta Quadrada Ai, 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 ai E acendo E acendo E acendo Mas não posto Isto está difícil de passar por ali, pá Opa Ah, sim Está sujeito Está sujeito É, vou até olhar o outro cara Que graças Esse 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 Ai, ganho da gola Goa 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 Peste gola Sensacional Ah O que é que faz Então vai lá, vai lá, que eu já lavo Vai lá Vai lá, chata Vai Pfff Pfff Hum Vai É assim meus amigos É vermelho agora, não é vermelho Ah, amarelo Palhaços Só pra mim é que é vermelho Só pra mim é que é vermelho Só pra mim é que é vermelho Palhaços Estes árbitros Está tudo comparado Estamos a ganhar Deixa eu estar assim que está bom Está muito bom, muito bom Empate Excelente Vamos para a segunda parte Boa Aí está Ia serangolo Mateo, menos barulho Está bem Ah, meu Deus Ia serangolo Ia serangolo, mas não foi Ia serangolo Ia serangolo A lança da treta, meu Mais habituada dos chantes Ia serangolo Ia serangolo Bom corte Lá para a frente Ia serangolo 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 Torto Sim filho Ai ai ai, nem sei como é que a missão foi desta Lá para a frente, lá para a ponta de lança morto Achei a Jesus daquele overrote Ele nem sabe como é que mandou aquele overrote Ele nem sabe como é que mandou aquele overrote Mas, aí está O lentidão em pessoa marca um golo, não é? Espetáculo Espetáculo besta Tunga vai chegar E 2 mil 2-0 Muito bom, muito bom 2-0 sempre é melhor que empate E ainda está o craque dos chantes Se tivesse o craque dos chantes Já estava sem menos um jogador Hehehe Onde está? Muito bom, muito bom 2-0 Elia e Maia Muito bom, muito bom Bem, em terceiro lugar Vamos a 3 pontos Dos líderes Tendo 2 empates Bem, espero que tenham gostado Uhum, uhum Espero que tenham gostado Um likezinho Já sabem Subscrever o canal se não são subscritos Tchau, tchau Beijinhos Abraços Fui Tchau 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 Tchau